Vamos ver se está estourando aqui a luz. Ah, mas ele não está deixando abaixar, ó. Agora está abaixando. Agora, bem estou. Eu sei, estou. Deitou? Bem estou. Vai ficar para ela. Deixa lá, né? Pronto. Oi, pessoal. Eu sou a Viviane Silva. Eu sou a Lu. Eu sou o Eno. Pessoal, eu sou o Ramon. Vamos começar mais um vídeo no nosso canal. Bom, pessoal. No vídeo de hoje temos esses participantes ilustres. O Moro está linda. Oi, Moro. Oi, Moro. E aqui está a minha afilhada e meu. E hoje a gente vai fazer quem é mais provável. Moro vai fazer as perguntas. E eu aqui vou enfiar a cara dos dois. Que eu adoro enfiar a cara do pessoal na farinha. Bora aproveitar. Vai, Moro. Começa com as perguntas. Primeira pergunta. Quem é o mais bagunceiro? Eu e a Lu não. Eu vou ser a Lu é a mais organizada. Segunda pergunta. Quem é o mais tímido? A outra. A cara da luta rindo. Terceira pergunta. Quem é o mais pedroso? Ah, com certeza. Fica aí, fica aí. Ó, eu vou contar uma história. A gente assiste filme de terror e a Lu não morre de medo. E esse daqui fica chorando porque fica com medo, fica pedindo a mão do papai. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim. Quem é que gosta mais de filme de terror? Tem tudo. Não vai ficando. Quem é o mais combinando os dois? Ah, os dois, meu filho. Porque a Lu também come, meu Deus. Tá bem aí? Afogou? Já fumou. A Lu tá linda. Uns 30 anos é uma ideia. Quem é que não sabe brincar que toda hora chora? Ah, meu. Precisa nem terminar a pergunta. Tome, 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 tome. Eu tenho que perguntar o meu account sobre isso. Tá bem aí. 29,5 mil. Quem é mais carinhoso? Benzo não é. Cara não. Quem é o mais educado? Você tem vontade de dar um. Quem é o mais bagunceiro? Meu beijo. Nossa, a Lu tá bafando os clarinhas. Quem é o mais engraçado? Os dois. Os dois faz bagaçada. A Lu é engraçadinha quando ela peida. Essa ia ser a próxima pergunta. Estou fazendo você. Quem é o mais peidão dos dois? Você também. Você peida um dos dois. Eu falei pra ele que quem é o mais peidão dos dois. Não, mas é os dois, não. A Lu não peidava. Aí ela começou a ter intimidade com a gente. Se apegar e ela... Quem menos gosta de tomar banho? Eu gosto de tomar banho, né? Por amor de Deus. Eu gosto. Olha o Davi olhando. Tipo, meu Deus, pai. Quem é esse? Quem gosta mais de celular? Aham, sei. Aham, sei. Tem certeza, Lu? Tem certeza, Lu? Fiquei sabendo que você ama o celular, Lu. Pode ir. Pode ir. Lu, você pegou? Gente, eu não pegou. Mentira. Mentira. Eu vou tirar o arquinho pra não sujar o arquinho. Ótimo. Quem acorda primeiro? Ah, meu Deus. Lu, o esse deixa eu que acorda ele. Ai, que gracinha. Estão parecendo o Gasparzinho. Já viram os Gasparzinho? Já? Menina. Eu vou colocar aqui, ó. O arquinho prazer. Saúda! Coronavirus! Coronavirus! She just got it real! Coronavirus! She just got it real! Coronavirus! Coronavirus! Quem é mais emocional dos dois? Eu acho que a Lu agora ficou empatada, porque a Lu chora também com os filmes. Eu acho que é a Lu. Eu sou eu! Não, a Lu. A Lu chora, a Lu chora até com o... Fiquei sabendo que a Lu chora até que se o negócio no filme é que nem eu. Rolei, rolei, mas falei. Não entendi foi nada. Quem é o mais estudiou? A Lu. A Lu. A Lu? Ela ensina a mãe dela. Ela ensina a mãe dela. A mãe dela vai assistir o vídeo, vai ver isso aí. Vem dessa parte, por favor. Olha, Edilene, ele tá te denurando. Ahm... Vamos ver. Quem é mais bonito dos dois? Ah, os dois. Não tem mais bonito. Quem é o preferido do padrinho? Ela é a dana da minha. Ah, é? Burra. Eu ia colocar o mesmo. É o mais provável de ficar um mês sem pitiar o cabelo. O mesmo? Não, sem pitiar o cabelo. E aí, Lu? Quem é mais provável de comer, falar que tá gostoso, sendo que não tá gostoso? Ah, é, Lu? Ah, é, Lu? Trolei! É, Lu? Foi que nem... Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E esses dois ficaram assim, ó. Com a carinha linda, maravilhosa. Eu sou muito lindo. Quem será que ganhou? Quem será que ganhou? Olha meu cabelo, Ezo. Ezo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, faz o quê? Deixe o like. Isso. Deixe o like. Se inscreva no canal. Ative a notificação de vídeo. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo... Temo canal, tá? Até o próximo... Tchau. Até o próximo tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo... Até o próximo a carinha. Se vocês querem mais vídeo, deixa o like mais vídeo com esse vídeo. Eu vou pensar em um vídeo bem legal, tá, gente? Beijo e tchau. E aí E aí E aí E aí